Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses Esta epístola é o décimo terceiro livro do Novo Testamento, tem cinco capítulos e oitenta e nove versículos. Então, ouça o capítulo primeiro da primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Prefácio e Saudação Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O sucesso do Evangelho em Tessalônica e a fidelidade daquela igreja. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos, sem cessar, da obra da vossa fé, do trabalho, da caridade e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e a Caia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e a Caia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Capítulo 2 Como Paulo exerceu seu ministério entre os tessalonicenses Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas, havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, Tornamos-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado. Assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha, e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos eres muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, Pois, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que crestes. Assim como bem sabeis, de que modo vos exortávamos e consolávamos, a cada um de vós, como o Pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Pelo que também damos, sem cessar, graças a Deus, Pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas, segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Jesus Cristo. Porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. O desejo de Paulo de voltar à Tessalônica, seu gozo e seus votos em vista das boas novas que Timóteo lhe trouxe. Seu gozo e seus votos em vista das boas novas que Timóteo lhe trouxe. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Pelo que bem quisemos, uma e outra vez, ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura, não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Capítulo 3 Pelo que não podendo esperar mais, de boa mente, quisemos deixar-nos ficar sós em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Pois, estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabéis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse, e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e caridade, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós, por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós, em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé. Por que agora vivemos, se estáis firmes no Senhor? Por que? Que ação de graças poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo, que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto, e supramos o que falta a vossa fé? Ora, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, encaminhem a nossa viagem para vós, e o Senhor vos aumente e faça crescer em caridade, uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco, para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade, diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Amém. Terminei de ler os capítulos 1, 2 e 3, da primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Na próxima gravação, você estará ouvindo os capítulos 4 e 5. Não perca a próxima gravação. Até lá, eu espero você em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe.